Amo você, pra mim tudo que eu vou A projetar no meu peito a sempre a dor E a salvar e a ver em meu peito Onde foi que eu errei? Amo você, vejo você Sem você, não dá pra minha vida É viver e morrer por favor É uma vida perdida Amo você, vejo você Sem você, não dá pra minha vida É viver e morrer por favor É uma vida perdida Volta A tua voz me faz com o teu destino e eu vivo bom Tua presença me arrega e o povo eu não me sinto bem E a mão me sinto e tem teu amor Volta bem Aí galera, ó, aqui a terceira faixa que já foi liberada, ó Onde foi que eu errei? Amo você, vejo você Sem você, não dá pra minha vida É viver e morrer por favor BR135 BR135 Amo você, venho com você, sem você, nada que é na vida E ali do lado direito, parece que tem mais estilo que dá para preparar a outra faixa Tem uns pedaços que tem staff, tem uns pedaços que não tem Mas como é que está aí galera, não enxerga nada lá para frente Chuva, chuva desde Varginha de Minas Três corações ali para baixo Até aqui, aqui já está quase chegando em Bocaiuba E a situação está assim galera, é chuva e chuva A obra está tudo parada né, porque não tem como trabalhar Aí galera, você não enxerga nada Isso porque agora é seis e meia Eu quero muito a saudade, estou em mim e devolto Meu amor, sinto a sua falta a cada momento Meu amor, por me não sai daqui do pensamento Meu amor, o bem desesperado não chega o vento Meu amor, o bem desesperado não chega o vento O bem desesperado não chega o vento Meu amor, a gente está se achando o vento Tudo bem desesperado não chega o vento Meu amor, o bem desesperado não chega o vento O bem desesperado não chega o vento Música